E depois de alguns dias andando de lado e causando incerteza nos investidores, as criptomoedas, o Bitcoin e as demais criptomoedas caíram fortemente. Bitcoin chegando a cair 55% desde o topo histórico. Ethereum caindo aí mais de 40% também e várias outras criptomoedas, algumas chegando a cair 70%, 60%. Será que esse é o fim das criptomoedas? Será que o Bitcoin, Ethereum e demais criptos vão para o buraco dessa vez? Ou é simplesmente uma correção, um aumento de baixa, um bear market e a gente vai se recuperar disso no médio ou longo prazo. Meu nome é Wellington Silva, sou um entusiasta e um investidor criptomoedas desde 2016. E no vídeo de hoje a gente vai analisar as principais criptomoedas para vocês e mostrar como estamos nesse momento, o que esperar a partir de agora, o que fazer num momento como esse, para que vocês possam ficar mais tranquilos e tomar as melhores decisões possíveis. Se você vai entrar aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você não é aqui no canal, você já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para a senhora não pede nenhum dos vídeos incríveis aqui do canal. Então, quer saber como lidar com esse momento de bear market? Bora para o vídeo de hoje. Prontinho, pessoal. Aqui estamos então no gráfico do Bitcoin. A gente tem aqui as principais criptomoedas. Se a gente aqui enumerar as principais criptomoedas, vocês vão ver aqui que muitas, muitas estão embaixo. Baixa agora, a gente não tem uma baixa tão grande ainda nos números de 4 horas, mas se nós olharmos aqui nas últimas 4, 6 semanas, é uma queda bem relevante. O Bitcoin, por exemplo, saiu aqui da região dos 47 mil dólares para a região agora dos 31 mil dólares, uma queda de 33% em um mês e meio. Se a gente pega o Bitcoin do top story, quando ele atingiu 68 mil dólares até o momento, está aí uma queda de 54% e chegou a cair 56% com o Bitcoin tocando a região dos 30 mil dólares, que como eu comentei para vocês na última análise aqui do Bitcoin, era o próximo alvo do Bitcoin caso ele continuasse caindo, e também uma região de forte suporte que poderia servir aí como suporte e manter o preço acima dela antes da gente ter um grande movimento de baixa. Por enquanto, não devemos ter esse grande movimento, o preço segue em queda, mas espero aqui ver um retorno, um pullback nos preços antes da continuação dessa queda. Até porque o alvo do Bitcoin, caso ele continue caindo forte, então se o Bitcoin continuar caindo forte, ele tem como possibilidade aqui buscar aqui os 20 mil dólares, um alvo lá nos 20 mil dólares, o que é muita coisa, pessoal. Pode muito bem buscar esses 20 mil dólares. E o que é os 20 mil dólares, Wellington? É justamente a região de top histórico de 2017. Como é uma região que foi muito aqui difícil de ser rompida, é provável que quando o preço chegar lá, ele vai segurar nessa região dos 20 mil dólares e talvez até consolide aqui nessa região para depois formar uma nova onda de alto no próximo halving do Bitcoin. É isso aqui que a gente espera caso o preço vá lá para a região dos 20 mil dólares. No momento a gente não tem ainda grandes indícios de que isso vai acontecer, é preciso que o preço perca, que é a região dos 30 mil dólares. Se perder a região dos 30 mil dólares, cara, muito cuidado aí se você está comprado para o curto prazo, porque você pode perder muita grana, porque dos 30 mil dólares até a região dos 20, aí a gente está falando aí de mais 35% de queda, tá? Mais 35% de queda. Então, pô, você tem aí mil reais em Bitcoin, você vai aí perder 350 reais nessa queda, caso você venda aqui quando ele voltar nos 20 mil dólares, tá? Se você está comprado nesse momento em qualquer criptomoeda que você acredita muito para o longo prazo, seja o Bitcoin, seja o Ethereum ou outra, a intenção é, quando o mercado cai forte, você não pode se desesperar e vender as suas criptomoedas no desespero, porque normalmente é nesse momento que as pessoas perdem mais dinheiro no mercado cripto. Quando a gente olha o Ethereum, por exemplo, já tinha comentado com vocês que o alvo do Ethereum seria lá uns 1.600 dólares, caso ele continuasse caindo forte, testou aqui a região dos 2.200, que é a região muito importante de suporte, se perder essa região dos 2.200, o próximo suporte aqui fica nos 1.700, e um alvo aí bem nessa região, 1.700, 1.600 é justamente o alvo dessa queda aqui. Então ele caiu aqui atrás, ele fez esse movimento de queda, fez a correção e projetando esse movimento de queda anterior aqui para frente, ele vai buscar os 1.600, 1.700 dólares. Então se você está esperando para comprar Ethereum, 1.700, 1.600 é um baita momento, um baita lugar ali para comprar Ethereum com um pouco mais de tranquilidade. A gente está aqui na escala logarítmica, mas se a gente coloca aqui na escala aritmética do Ethereum, a gente vê o quanto ele corrigiu. Ele fez aqui um movimento saindo aqui de menos de 500 dólares, até a região dos 4.900 dólares, 4.800, quase 5.000. E agora ele está fazendo uma tendência de baixa, ele está revertendo essa tendência de alta toda que ele fez aqui atrás. Ele está fazendo um movimento de baixa, correção, movimento de baixa, e isso pode fazer com que ele passe um bom tempo caindo, um bom tempo lateralizado, antes da gente voltar a uma nova alta. Talvez seja a grande oportunidade para quem está pensando em entrar no mercado cripto, quer pagar os melhores preços, quer comprar pelo menor preço possível, quer pegar um aumento mais propício para que no futuro tenha uma rentabilidade bacana e não entrar em um aumento de alta como foi aqui em cima, como foi aqui em cima dos 3.800, você pode aproveitar o momento atual, pegar o momento atual e fazer a boa e velha estratégia do DCA. Se você não conhece o DCA, ou DCA em inglês, é a estratégia do Dollar Cost Average. Basicamente, você vai fazer o custo médio em dólares, você vai todo mês comprar uma quantia de dólares, por exemplo, 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares, o quanto você puder, comprar todo mês em criptomoedas ou em Bitcoin ou em Ethereum, eu recomendo, inclusive, focar mais no Bitcoin, não porque eu estou mandando você comprar Bitcoin, que é o que certeza vai te dar resultado, mas porque é a criptomoeda mais sólida, é o que tem menos risco nesse mercado. Então, comprar 100 dólares todo mês de Bitcoin dificilmente vai te fazer perder dinheiro no longo prazo se a moeda voltar a subir, porque você está sempre comprando nos momentos piores do mercado, você sempre aproveita os piores momentos do mercado, e quando o mercado cai, você está sempre comprando cada vez mais moedas pelo mesmo preço. Quando a gente olha aqui para a Ada Cardano, que é uma criptomoeda que, para muitos aí, é uma das principais do mercado, em que muita gente acredita, quando a gente pega ela aqui, por exemplo, em reais, na Binance, a gente vê aqui o seguinte, ela está também entrando nessa tendência de baixa, perdeu o suporte aqui atrás, o suporte semanal dos R$5,75, voltou a cair, atingindo aqui menos de R$3,20, e nesse momento, acredito que ela está um pouco cansada, a gente deve observar aí na Cardano, um pouco de recuperação, até a região dos R$6,00, para depois o preço voltar a cair novamente. Então, se você está comprando em Cardano, eu diria que dá para esperar um pouco mais, antes do preço continuar a caninha, ele deve recuperar um pouco, aí sim você aproveitar, para vender as suas Cardanos, por um preço bem bacana. Ah, Wellington, não quer dizer que a Cardano, com certeza, vai cair novamente? Cara, não dá para saber a certeza, não dá para saber com certeza, se isso vai acontecer, mas, quando você pensa aí, no longo prazo, quando você pensa, num movimento de médio e longo prazo, as chances de a gente ter a A da Cardano caindo mais, são relevantes, por quê? Porque é um projeto, que apesar de prometer bastante, dizer que vai entregar isso, vai entregar aquilo, acaba demorando muito, para trazer novidades para o projeto, e, por exemplo, DeFi, por exemplo, jogos blockchain, NFTs demoraram muito, para chegar na Cardano, então, isso acaba fazendo com que, causa uma descrebilização do projeto, e o projeto morra ao longo do tempo, por isso que eu, particularmente, não tenho mais na carteira, focando no longo prazo, ok? Se ela fizer um movimento de pivô de alta, aquele movimento de N, que a gente já conhece, e voltar a fazer tendência de alta, faz sentido fazer trade, mas, investimento em longo prazo, não faz sentido, nessa criptomboira, na minha opinião. Outra que, ganhou os holofotes aí, recentemente, foi a Luna, tá? A Luna, que é o projeto aí, da Terra, da blockchain da Terra, que traz aí o ST, que é a stablecoin desse projeto, foi uma moeda aí, que ganhou muito destaque, recentemente, por quê? Porque, nos últimos dias, a gente teve aí, o ST perdendo valor, valendo aí, apenas 70% de um dólar, ou seja, o que era para valer um dólar, acabou valendo 70 centavos, fazendo com que, todo o projeto, perdesse credibilidade, a Luna caísse bastante, para a região dos 30 dólares aqui, quer dizer que tem potencial de recuperação? Tem potencial de recuperação, com certeza, ela chegou a valer mais de 120 dólares, mas a recuperação, cara, momentânea, então, a Luna, eu acredito que ela não vai voltar tão cedo, a essa região aqui, dos 120 dólares, por que disso? Porque o projeto ficou, sem credibilidade, tá? Então, dificilmente vai voltar, se você quer arriscar, em operações de trade, pode fazer sentido, quando você, no curto prazo, então, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, você observar aqui, um movimento de tendência de alto, como eu já ensinei aqui no canal, se você não sabe ainda, fazer análise gráfica básica, tem aqui no canal, ensinando a você, como identificar uma tendência, suporte e resistências, confere os vídeos mais antigos do canal, que vai te ajudar muito, mas se você observar, esse movimento aqui, de escadinha, subindo, é oportunidade, para você pensar em fazer trade, agora, para longo prazo, corre da terra, se você ouvir falando aí, que eles tem um dólar, que vale 70 centavos, e vai chegar a um dólar de novo, não compre esse negócio, você corre um risco muito, muito grande. Então, pessoal, no geral, a maioria das criptomoedas, caíram muito, muito mesmo, nesse final de semana aí, de sábado, sexta-feira, para hoje, para hoje, que é terça-feira, que eu estou gravando esse vídeo, e isso assustou muita gente, não se desespera, esse momento é completamente normal, no mercado de criptomoedas, esse tipo de movimento, é muito, muito comum, se a gente pegar o Bitcoin, desde lá atrás, quando eu comecei no Bitcoin, lá por volta, do início, finalzinho de 2015, início de 2016, o Bitcoin estava mais ou menos, por aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, o passado, vamos pegar aqui uma corretora, que tem um gráfico histórico grande, olha só, aqui na Bitstamp, a gente consegue ver, aqui eu estou usando a plataforma da Atani, dá para mudar os gráficos, de corretora rapidamente, dá para eu olhar todo o histórico, de uma criptomoeda rapidamente, então, se você não conhece a Atani, confere o link no comentário fixado, que eu acho que tem que ajudar bastante, a mexer com várias corretoras ao mesmo tempo, beleza? Então, eu comecei aqui, pessoal, quando o Bitcoin, final de 2015, aqui, para início de 2016, para início de 2016, o Bitcoin estava fazendo, esse movimento aqui, esse movimento aqui, que é um triângulo simétrico, com possibilidade de romper para cima, romper forte para cima, um Bitcoin, na época que eu comecei, pessoal, valia por volta de 450 dólares, menos de 500 dólares, chegou a custar algumas vezes, menos de 400 dólares, quando eu comecei, quando eu conheci o Bitcoin, tá? Então, cara, lá atrás, quando aconteceu essa queda aqui, dos 700 para os 471 dólares, a gente pensou que era o fim do mundo, que o Bitcoin ia morrer, né? Mas, quem segurou, quem teve mão de diamante, quem comprou os Bitcoins, teve paciência, passou por toda essa alta, o preço do Bitcoin, foi para 19 mil dólares, depois caiu para mais de 3 mil dólares, tá? Para quase menos de 3 mil dólares, mas quem comprou lá atrás de 500, o cara, estava nem aí, quem pensou no longo prazo, não perdeu nada, estava continuando ganhando, continuou comprando, se deu muito bem, mesmo em todas essas quedas. Então, essas quedas do Bitcoin, são muito comuns, muito normais, e se você está desesperado, porque entrou agora, paciência, você pode muito bem, estar entrando agora, e no futuro, o Bitcoin pode acabar fazendo um movimento, que torne essa sua entrada, irrisória, mesmo que lá na frente, ele faça uma grande queda, ele faça várias grandes quedas, você vai estar posicionado, num preço muito bacana. Então, pensa sempre, no longo prazo, quando se tratar de Bitcoin, se tratando de altcoins, paciência, cara, se você quer investir em altcoins, saiba que o risco de perder 100%, todo o capital que você investe nelas, é muito real, não é um risco assim, mínimo, tá? Então, toma cuidado, se investe em altcoins, investe apenas uma pequena quantidade, do seu patrimônio, e deixa a maior parte, para o Bitcoin, porque é uma criptomoeda mais sólida, que tem mais atenção, do mercado, e está funcionando aí, desde o seu lançamento, sem problemas aí, relevantes, como as altcoins, acabam passando, beleza? Então, eu estou focando nisso, nesse momento, aproveitando, para acumular criptomoedas, principalmente, o Bitcoin, e o Ethereum, focando no médio e longo prazo, porque eu sei que são esses ativos, que tem potencial, não estou me preocupando com a queda, lembra, quando você investe, uma pequena quantidade do seu patrimônio, essas quedas não te afetam muito, se você investir, 50% do seu patrimônio, qualquer caidinha de 10%, vai te assustar, foca no pouquinho ali, para você ficar tranquilo, nesses momentos, outra dica, muito importante, para você que está começando, e o Bitcoin está aí, caindo forte, o Bitcoin está caindo forte, e levando as altcoins, lembra-se, você tem que comprar o som de canhões, vender o som de violinos, qual é o momento do som dos canhões? É quando todo mundo está com medo, quando o negócio está insano, caindo forte, esse é o momento de se aproveitar ali, e entrar forte no mercado, quando o mercado está ao som dos violinos, quando a gente tem as grandes altas, todo mundo feliz, com grandes ganhos, esse é o momento de você vender, se você seguir essas duas dicas aqui, dificilmente você vai perder dinheiro no Bitcoin, ou em criptomoedas no longo prazo, mas é isso pelo vídeo de hoje pessoal, mas e você está comprando, ou vendendo criptomoedas, Bitcoin é tiro nesse momento, você tem moedas na carteira, você vendeu tudo, e está esperando o momento, para recomprar mais barato, deixa aqui embaixo o seu comentário, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, me ajuda bastante, compartilha essa análise com os seus amigos, com a galera das suas redes sociais, muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, vejo você na próxima, see you next time! E aí 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 E aí